Muito boa noite amigos e amigas do esporte na TV da noite de hoje, sexta-feira, dia 6 de julho de 2018, começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, o esporte na TV, o encontro diário do esporte, claro para falar muito de futebol, ai ai ai, futebol, o Brasil que jogando hoje pela Copa do Mundo foi superado, o Brasil perdeu, o Brasil perdeu para a Bélgica por 2 a 1, o Brasil se despede de forma precoce da Copa do Mundo 2018 na Rússia, o Brasil ficando então nas quartas de final, assim como o Uruguai, o Uruguai superado hoje pela França por 2 a 0, França e Bélgica estão já nas semifinais e amanhã, sábado, serão conhecidos os outros dois semifinalistas, o Brasil então parando diante da Bélgica. Também teremos nesse final de semana o amistoso do Grêmio, o Grêmio jogando neste domingo pela manhã 11 horas lá na Arena Corinthians em São Paulo, diante do Corinthians, amistoso preparatório para a retomada do brasileiro, o Corinthians que nesse meio de semana venceu o Cruzeiro lá em Belo Horizonte pelo placar de 2 a 0. O Internacional já em Atibaia, interior de São Paulo, se preparando para um jogo treino diante do Atibaia e depois contra o RB, o Red Bull Brasil. Lá em São Paulo, ambos, tanto o Inter como o Grêmio, se preparando para a retomada do brasileiro. No dia 18 teremos na Arena Grêmio e Atlético Mineiro e dia 19 na Arena da Baixada em Curitiba, Atlético do Paraná e Internacional. Mas o nosso assunto hoje é categoria de base, em especial o futebol amador. Uma equipe tradicional do futebol amador do Rio Grande do Sul está de aniversário na próxima semana, no próximo dia 12 de julho, completando 84 anos, 84 anos de glória e de história. Eu falo do clube hamburguense Esporte Clube Americano, o mesmo clube que revelou, foi um dos clubes que revelou o goleiro Alisson, Alisson que também já foi da escolinha do Inter. E quem está conosco aqui para falar de americano, que está de aniversário na próxima semana e também possivelmente terá jogos no domingo pela Liga da Serra, aqui à minha esquerda, e à direita do seu vídeo é o presidente Clóvis Chu, também conhecido como Tuca. Boa noite, Tuca. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Satisfação voltar novamente ao Esporte na TV, né? E vamos falar um pouquinho do nosso americano aí, que no próximo dia 12 completa 84 anos aí, estamos preparando uma festa para o dia 14, para comemorar essa data aí. Que legal, o americano completando seus 84 anos, e quem também está conosco hoje no Esporte na TV, aqui à minha direita, é o vice-presidente, o Marcelo Schenkel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Daniel. É um prazer estar aí no programa. Seja bem-vindo ao Esporte na TV. Marcelo, o americano aí, preparando uma grande programação de aniversário. Vamos ter baile no próximo dia 14? Vamos, vamos ter baile, vamos fazer a festa lá. A gente está tentando programar, assim, para 200 casais, na Sociedade de Canto Progresso. Queremos ver se dá tudo certinho para nós fazer uma bela festa de aniversário. Que legal. Clóvis, o americano completando seus 84 anos no próximo dia 12, na quinta-feira, no Sociedade de Canto Progresso, o pessoal que está nos acompanhando hoje aí pela Vale TV, como é que o pessoal pode adquirir? Ainda existem alguns convites, alguns ingressos aí para essa grande festa? O americano que, tradicionalmente, sempre comemora o aniversário, se não estou enganado, na Sociedade de Canto Progresso. A gente tem feito, nos últimos anos, o primeiro sábado após a data do aniversário, a gente faz esse baile de casais, onde tem sido um sucesso, né? Isso, além da gente comemorar a data de aniversário do americano, é uma fonte de renda também para a gente manter o americano em alto nível nas competições. Então, agora, no próximo dia 14, no Canto Progresso, a gente tem o nosso baile programado, é 120 o cartão, o casal, com janta, com uma boa música, né? E, se alguém tiver interesse, o cara pode ligar para a Secretaria do Clube, no 3524-3536, ou no meu celular, que é o 99989-1860. E a gente tem cartão, sim, e se alguém tiver interesse, pode nos procurar, que vai ser uma bela festa. Como tem sido, né, os últimos anos, porque o baile de casais, aonde o americano tem feito, é uma tradição e é um baile que é bem familiar, né? Então, fica um ambiente muito bom e a festa é, com certeza, excelente a festa. E o cardápio ali do Canto Progresso dispensa comentários, é muito bom, hein? Também, também. O Paulo Trotti, lá, que é o ecônomo, tem uma variada, uma variada janta, né? Bem surtida e de ótima qualidade. E, Marcelo, ao menos comigo, não sei se tu já viesse em outra oportunidade aqui no programa No Esporte na TV. Não, não, é a primeira vez. É a primeira vez aqui na Vale TV. Diria o Valdomiro, a primeira estreia, né? Isso, então, Marcelo, desde quando tu estás aí, apoiando o Esporte Clube americano? Desde quando tu tá envolvido com o futebol do americano, pro pessoal da Vale TV? É o segundo ano que a gente tá agora, junto com o Duca, me convidou. Eu tenho, o meu menino joga nas escolinhas lá. Meu pai já foi, no passado, já foi envolvido na diretoria, então, depois de um bom tempo eu voltei pra lá. Então, agora estamos ajudando lá. Colaborando aí. Colaborando com o Esporte. O teu burico joga em qual categoria? Na 06. 06. E falar em categoria, Clóvis, questão climática e os jogos da Sul e Campo amanhã estão suspensos? É, infelizmente, o nosso amigo São Pedro, ele não tem colaborado esses últimos final de semana. Semana 2, há dois finais de semana atrás, aí a gente já teve que cancelar jogos, né? Domingo passado a gente conseguiu jogar porque o jogo foi na grama sintética lá no Paço da Areia. Então, nós temos jogos programados. Nós tinha jogo programado pra amanhã, sábado, pela Sul e Campo, já foi cancelado devido a chuva, semana inteira com chuva. O gramado pesado, né? O campo não chega a secar e já chove em cima de novo. Então, isso é um problema muito grande. Até porque agora, se tu detonar o campo, tu não recupera mais, né? Só vai recuperar lá em dezembro e janeiro, quando parar. Então, a gente já cancelou os jogos da Escolinha amanhã. A gente ainda tem... Domingo terá jogo marcado? Além disso, né? O campo a gente aluga. Então, tem... A princípio, tem jogo amanhã do Mastri, sábado à tarde. Vamos ver amanhã as condições do campo, né? E domingo também a gente vai aguardar até amanhã pra definir a situação do jogo contra o Fabrício, domingo pela manhã. Seria contra o Fabrício de Souza, domingo pela manhã pela Alifeza, Liga da Encosta da Serra. Qual é que seriam as categorias? É a 06, a 03 e o Juvenil. O Juvenil finalizando amanhã. O Juvenil... Não, o Juvenil ainda tem o Gramadense, que é um jogo atrasado. Não, não, finalizando amanhã de domingo. Ah, sim. Isso, eu digo. Finalizando a rodada de amanhã. Isso, a rodada do domingo, digamos, né? Isso. Com o primeiro jogo começando às... Às 9 horas, né? Às 9 da manhã. E na sequência, a 013 e a 02, que é o Juvenil. E, Marcelo, tu chegaste no americano de dois anos pra cá, o teu pai também fosse da diretoria. E como é que você avalia esse momento aí do esporte clube americano chegando aos 84 anos? Um ótimo trabalho, né? Uma longevidade, assim, que é muito legal, muito bacana. E graças a esse homem aí que é um... A história dele, eu brinquei com ele esses dias na Rádio Sorridente, a história dele se confunde com a história do americano, né, Tuca? É, eu... Pra ter o que a gente falei, né, eu comecei... Eu participei da escolinha do americano, meu. Então, o quê? Uns 45 anos, perto dos 50 anos aí que eu participo do americano. Vou fazer 59. Eu com meus 10 anos, eu tava na escolinha do americano. Então, já é um... É uma data. Só saí do americano mesmo quando eu joguei no Novo Hamburgo, né? 79. Jogaste profissionalmente no Noia. Eu fui pro Novo Hamburgo, ainda juvenil, fiquei até 82. E aí, em 80 e... Fim de 82, início de 83, eu voltei pro americano. Jogaste estadual amador? Voltei a jogar o estadual de amador pelo americano e... Dali pra frente... Os saudosos tempos... Só parei de ser jogador e passei a ser dirigente. Não se desligaste nunca do americano? Não, não. Então, não tem como, né, cara? Os saudosos tempos do estadual de amadores, né? Já comentamos de outra oportunidade. O estadual, acho que é o segundo ou terceiro ano que não tem mais o estadual. É, já vai pro terceiro ou quarto ano que não tem mais o... Que no último ano, eu me recordo, tinha quatro clubes e um desistiu ainda. 2013... Não, 14 ou 15 foi, porque... O americano, acho que parou em 2013, na parceria com o 12 Horas, né? Aí, 2014, ainda teve com... Aí, já se fez a parceria, mas já era 12 Horas, não era americano. E depois, acho que teve um ou dois anos ainda. Que o 12 Horas jogou. E o 12 Horas de Porto Alegre, que é o do Morro da Tuca, né? Isso, que fez uma parceria com nós, né? E aí, a federação terminou porque só tinha mais quatro clubes disputando e não tinha... Quatro clubes pra... Pra uma competição tinha quase 200 clubes, né? É lamentável. E era assim, ó, era um... Quem conheceu o amador, cara? Um amador forte, eu me recordo... Eram ótimos jogos, né, cara? Ótimas equipes, aí, excelentes jogos que aconteciam. Até melhor que jogos de profissional que aconteciam. Sim, 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 aqui somente em nossa região. Citando dois irmãos, o Vila Nova, o União, o 7 de setembro... É o Vila Rosa, né? Vila Rosa, o Vila Rosa, o 7, o União, o Estância Velha... Tinha o Morro... O Americano, o Morro Reuter, o São José, aqui de Novo Mundo... Estância e o Flor da Rosa, eram duas equipes de Estância, né? O Lombagrandense, assim, olha... O Quinze... O Quinze de Campo Bom... O Oriente, a Associação Sapiranga, o Santos e o Taquarense... E aí tu vai subindo, o Gramadense, o Serrano... Quando vê, dá 20 clubes aí, só na região aqui. Tranquilo, tranquilo. Mas, Marcelo, o nosso assunto aí hoje é futebol aí... E, infelizmente, não podemos fugir da temática aí, o Brasil, do Tite, hoje perdeu para a Bélgica por 2x1. O Brasil levou aqueles dois gols no primeiro tempo, aquele apagão, um gol contra do Fernandinho, logo no começo do jogo. Depois, naquele contra-ataque, a Bélgica fez 2x0. E no segundo tempo, com a entrada do Renato Augusto, o Renato Augusto de cabeça diminuiu, mas já era meio tarde. Já era 30 minutos do segundo tempo, o Douglas Costa também entrou, tentou alguma coisa. Mas, infelizmente, não foi dessa vez a tua avaliação aí da campanha brasileira. Olha, eu achei, na minha opinião, que ficou abaixo, né? Principalmente nesse último jogo agora, de quem a gente mais esperava, assim... Um menino que estava bem, que era o Coutinho, hoje não participou do jogo. Não apareceu. O Willian não apareceu hoje, o Fernandinho muito abaixo. Então, hoje, assim, se é uma peça no meio que está abaixo, ok. Ele acaba se... Agora, quando é 3x4, o Neymar também não estava legal hoje. Não estava inspirado, hein? Então, foi muita gente que estava abaixo hoje. Daí, não... E mesmo assim, tivemos chance, né? Tivemos chance. O Renato Augusto esteve na cara do gol para fazer o segundo. O próprio Neymar no final do jogo. O Neymar, o... Teve um outro lance também que... Com o Coutinho, se não estou engano. Acho que foi com o Coutinho... Teve mais um lance lá também que a gente perdeu dentro da goleira, gol feito. Então, não tem... Hoje, tivemos muito abaixo, cara. Hoje, a seleção... O Brasil cresceu um pouco no segundo tempo, mas quando se deu por conta, o tempo já tinha passado. E que nem tu falaste, nem todo mundo estava ligado, hein? Nós vinhas comentando no carro, eu e tu, cara. Quando ele colocou o Renato Augusto, ele disse, meu Deus, o que vai mudar, cara? O que vai mudar? Ele não vai mudar nada. E aconteceu que ele deu uma agitada no jogo, pelo menos. Fez um gol e deu um agitado no jogo. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Mas o esporte na TV vai dar uma melhorada agora com os nossos apoiadores culturais. E depois vamos continuar falando de futebol, de Copa do Mundo e também de Série B do Brasileiro. Tivemos ontem nova derrota do Brasil de pelotas. Nós voltamos em seguidinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.